Estamos aqui em Marquisita, Vila Marquisita, pertence a Matelândia, cidade de Matelândia. Eu e mais o meu irmão Jusceli Garcia e mais os outros seis irmãos, né, que são em oito. A Jovilda, Sirlei, a Clessia, o Neide, o Jurassi, o Jusceli, que está aqui. A Daír, que sou eu, né, Daír Garcia, que sou eu. E a Azuleide, a Azuleide Garcia, que está lá em Maria Auxiliadora, a última, né. Nós nascemos aqui, estamos no cemitério da Marquisita. Nós nascemos lá, lá para aquelas bachadas lá, Rio Silva Jardim, Rio Silva Jardim. Nós nascemos por lá, através desses aqui, ó, através desses que são nossos maiores, eternos, lembrados pelos oito filhos, oito filhos, oito filhos, são cinco filhas e três filhos, né. Seu Leonardo, Seu Leonardo, Dona Helena. Seu Leonardo, Dona Helena, né. Vamos tirar aqui um pouco. Esse, vamos tirar um pouquinho aqui para gravar aqui, né. Deu o detreiro. É, o detreiro aqui. Vem a foto deles também. A Helena, a Helena aqui, é. Seu Leonardo. Aqui na foto a mãe está aí embaixo, né. Dona Helena. Leonardo, Dona Helena. Na verdade, a mãe está em cima. É, no, 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 na sepultura aqui, a Dona Helena está por cima. Está em cima, aqui na foto está aí embaixo. Isso. Mas pouco importa, importa que está com Deus, ser aí embaixo, em cima, né. É. Portanto, é morada com Deus. Helena Sadowski Garcia. Helena Sadowski. Helena Sadowski Garcia. Vamos pôr no pai aqui. O pai nasceu dia 1º de dezembro de 1938. E a mãe? Faleceu dia 14 de outubro de 2006. Foi terá no dia 15 de outubro. E a mamãe Helena Sadowski Garcia nasceu dia 12 de agosto de 1943. 1943. E faleceu dia 1º de 2021. Dia 1º de janeiro de 2021. Deu o seguimento do ano. Tem tudo primeiro. Isso. E agora o chimango vai cantar um verso. Vai lá, chimango. Canta Juscelino Garcia. Canta o verso. Quero cantar um verso e sabendo que cê foi um troféu. Quero dizer pra ti que no dedo não tem anel. Mas sabe do meu pai e mãe que hoje descansa eternamente lá com Deus. No todo poderoso do céu. No todo poderoso do céu. Todo poderoso do céu. Isto é pura verdade. Seu Leonardo e dona Helena não souberam fazer maldade. E é por isso que hoje eles descansam no reino da eternidade. No reino da eternidade que eles não foram viúva. Quero falar pra ti que um bom vinho sai da uva. Estamos visitando eles hoje que está caindo muita chuva. Está caindo muita chuva, mas está linda e bonita. Esta manhã está chuvosa e tem algo que me palpita. Mas mesmo assim nós estamos no cemitério de Marquesita. E a chuva está caindo pessoal. Caindo a chuva. Vamos aparecendo por aí. Aí ó. Nos túmulos aí ó. Ali está meus avós Sadowski e Garcini. Sadowski. Aqui está a família Garcini que eu já vou mostrar. Primeiro eu vou cantar uma musiquinha em Ben de Geppes para o meu pai, seu Leonardo. Eu sinto muita saudade do meu pai que foi embora. Partiu para a eternidade. E é lá que hoje ele mora, junto com Deus nosso pai, Jesus e Nossa Senhora. Eu sinto saudade dele, mas vou me encontrar com ele, quando chegar minha hora. Meu pai me deu bom exemplo, que jamais esquecerei. De ser um homem honesto, sempre cumpridor da lei. Meu pai foi hospitaleiro, foi um herói, foi meu rei. E ele da mente não sai, pois lembrando do meu pai, quantas vezes já chorei. Meu pai foi um lutador, lutou uma barbaridade, trabalhou muito na roça, foi comerciante em cidade. Mas chegou um certo dia, que veio a enfermidade. E esta foi a derradeira, que ajudou a abrir a porteira, pro campo da eternidade. A saudade do meu pai, me acompanha todo dia, porque ele me deu a vida, e também muita alegria. Mas sei que Deus o levou, que é o rei da soberania. E hoje ele está na glória, e eu canto em memória, do seu Leonardo Garcia. E aí está a minha simples homenagem, para o meu pai, seu Leonardo Orlando Garcia. E aí mãe Helena. E agora para a mãe Helena Sadowski Garcia, vamos cantar para ela também. Vamos ligeirinho, Justeni Garcia, que está chovendo. Está chovendo e bastante. No cemitério de Marquesita. Também fiz uma música. Fiz saudade do meu pai, saudade da minha mãe. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Saudade da dona Helena, ô dona Helena. Que Deus o tempo adescança, o seu Leonardo também, dona Helena. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro. Saudades da minha mãe, eu sinto todos os dias. Desde que ela partiu, não tenho mais alegria. Mas eu vou levando a vida, sem a sua companhia. Mas este teu filho deseja, que a senhora hoje esteja, com Jesus e com Maria. Dia 1º de janeiro, este fato aconteceu. A gente não esperava, mas o caso sucedeu. Bem perto do meio-dia, meu coração entristeceu. E eu só sei que eu dei um salto, quando minha irmã disse alto. Nossa mãezinha morreu. Minha mãe, minha heroína, você foi muito querida. Me deu carinho e amor, também me deste a vida. E enquanto viveu na terra, tiveste hora sofrida. Mas minha mãe, minha santa, por este filho que canta, jamais será esquecida. Oh, minha mãe, minha santa, que Deus do céu não condena, pelos erros cometidos, aqui na vida terrena. Mas que esteja num bom lugar, sem sofrimentos de pena. E eu peço a Deus da bondade, quando eu for para a eternidade, quero ver minha mãe Helena. Eita aí, seu Leonardo e Dona Helena, que fabricaram oito filhos e deixaram muita saudade de vocês, hein? Agora eu e o Juscelino Garcia vamos fazer a oração para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pai nosso, a oração que Jesus Cristo ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o céu e socorrei os mais precisados. Senhor Leonardo, Dona Helena, Leonardo Leonardo Garcia, Dona Helena Sadócio Garcia e todas as almas do Espírito Santo aqui nesse cemitério de Marquisita, Matelândia, Paraná, Brasil, Mundo e a todas as almas dos Espíritos que estão vagando no purgatório, sofrendo, que Deus tenha piedade, misericórdia e divina luz de Jesus, salvação e vida eterna. Mãe Helena, Pai Leonardo, Pai Leonardo, Mãe Helena. Ok, nós esperamos aí, também nós nos encerraremos aí com vocês. Fala aí o teu sentimento, o teu sentimento. Até o próximo 2 de novembro do ano que vem, nada aí. Isso. Voltaremos aqui. Nós estamos hoje aqui dia 2 de novembro de dois mil e dois mil e três. Dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e três. No ano que vem vinte e quatro. E assim vamos seguindo, visitando você quando der certo. E qual é o presente que a mana Jovilda, a mana mais velha, deu para pai e para mãe aqui, Oi. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aí, Chimano. Essa aí, Juscelino. Essa flor aí. Vamos olhar para dentro? Mostrar para Jovilda lá, comar Jovilda. Ó, comar Jovilda, trouxemos aqui, ó. Também essas orações foram oferecimentos também da mana, mana Cirlei Garcia. Essa roseira aqui, eu não sei quem mandou. Essa roseira branca, que é rosa branca. A mãe gostava demais, né? Rosa branca. Conheci a rosa branca, meu bem, por ela me apaixonei, por ela tenho sofrido, meu bem, foi a flor que eu mais amei, conheci a rosa branca, meu bem. Tá aí, Dona Helena, gostava muito da rosa branca. Vamos botar aqui. Tchau, mãe. Tchau, mãezinha querida. Deus, eu tenho num bom lugar, hein? Que Deus é pai, não é padrasto, Deus é bom. De coração, a gente reza a hora sempre para que a senhora esteja aí descansando, um gabão, né? Sem sofrimento. E vamos nos encontrar um dia, se Deus quiser, né, Juscelino Garcia? É verdade. Essa é a esperança de todos que estão aí também, né? E o seu Leonardo também, né? O seu Leonardo Orlando Garcia. Não é só nós aqui fora, como aqueles que já foram, né? Isso. A esperança está para mim. Isso, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É o que nós precisamos, né? É de se encontrar um dia. Não é se encontrar ali, será a eternidade, né? É, a eternidade, a vida eterna. Vida eterna. Será a eternidade, não é nós aqui fora. Vida eterna. É aqueles que estão ali com Deus. Vida eterna. Então, esse aqui é a mana Jovildo que deu, o comadre Jovildo. Esse aqui já estava aqui a rosa branca, não sei quem trouxe, mas com certeza sabia que a mãe gostava da música dos fazendeiros, Nelson Janetti, rosa branca. Conheci a rosa branca. E aqui dentro tem essas rosas aqui que eu não sei quem trouxe também. Alguém que trouxe, muito obrigado de coração, né? Né, Juscelino Garcia? Muito lindo. E a vela, vai deixar onde? Ah, pois é. Vamos acender. Vamos acender, o mesmo maço de vela. Mas vai fechar dentro aí. O mesmo maço de vela aqui, vamos acender, se alguma vela, algum lugar aí. Mas ele vai fechar dentro. Um pouquinho, mas aqui dentro não. Vamos deixar aberto, que os outros também vão vir aqui, né? Então, em nome de Jovildo, Sirlei, Clessi, Oneide, Juraci, Juscelino, que é você, Juscelino? Tá com guarda-chuva, chuva. Eu, Adair Garcia, o entupido alegria de noite, de dia tristeza não se cria, radialista do Paraguai. E a mana Zuleide Garcia, que é a rapa do Tacho, a última, não está aqui, né? Que de filho só tá eu e o Juscelino Garcia, né, Juscelino? Juscelino. Juscelino. Popular de chimango, Juscelino Garcia. Só nós dois que viemos aqui no cemitério hoje, Marquesita. Agora, tudo depende deles fazerem as orações em casa também, né? Que tá chovendo muito. Para o papai e a mamãe, né? Para o papai e a mamãe. Para que eles estejam no bom lugar descansando. Né, Senhor Leonardo? Né, Dona Helena? Viva o Senhor Leonardo, viva a Dona Helena. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Santo e da Terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou o terceiro dia. Aguarde aí na eternidade, na vida eterna. Esses dois baluartes que nos deram a vida. Que hoje eu tenho minha família também, nossa família. E seguimos em frente aí, eu com a Dona Márcia, com nossos seis filhos aí. Dando continuidade e o vô Leonardo, a vó Helena já são bisavô, né? Bisavô Leonardo, bisavô Helena. Mas quando morreu não era bisavô? Era, era bisavô. Tataravó não era, só bisavó. É, vão ser tataravó. Brevemente tataravôs, tataravó. Não chegaram a ser tataravó. Não, bisavó. Só bisavó, bisavó. Bisavó é... Já foi uma grande vida, morreu novo, né? É, porque a... O pai morreu novo para ser bisavô. A Cleonice é neta, né? E a Tauana é filha, o Taylo. Mas o pai não chegou a bisavô. Eles são bisnetos, bisnetos. Mas o pai não chegou a bisavô, a mãe é bisavó. Claro. A mãe chegou a conhecer os bisnetos. Bisnetos, mas o pai não conheceu os bisnetos. O pai não chegou a conhecer, eu acho que os bisnetos. A Tauana... Só faltou o tataravó. Acho que a Tauana ele conheceu, sim. Tauana faz... Mas ele é bisneto. A Tauana ele chegou a conhecer, sim. Mas ele chegou a ser bisavô. Chegou, ser bisavó da Tauana. Tauana da Cleonice. Cumpriram o pai de bisavô, se portou tataravó para os doidos. Isso. Lasque mais um verso aí para nós encerrar e depois vamos visitar o túmulo aqui a casinha da família Garcia. Ali é o túmulo do vô Alexandre Sadowski e a vó Francisco Aradeschi. Os pais da minha mãe, Dona Helena Sadowski Garcia, que Deus lutei para descansar em cima. Faz mais um verso então para a família Garcia. Família Garcia. E a família Sadowski. Não, faz. Tu faz para o Garcia ou faz para o Sadowski? Fazer este verso era tudo o que eu queria Porque tu sabe que hoje, nesse verdadeiro dia Que é 2 de novembro, quero fazer um verso que me lembro Para o Leonardo Garcia Para o Leonardo Garcia Não tem nada que me rosque Hoje estamos no cemitério Que não parece um bosque Tu canta para a família Garcia Eu canto para a família Sadowski Para a família Sadowski Vão fazer o meu recuo Quero falar para ti Que eu canto agora em vida Para o meu povo Mas nós voltaremos a rever os finais dos pais Aqui no ano de novo No próximo ano de novo No próximo ano de novo E é isso que eu me lembro De algum cemitério Nós dois com certeza Também vamos ser membro E se Deus quiser ano que vem Voltamos aqui no 2 de novembro Aí está bom Está bom? É, estimando É assim, né? Cemitério Tu queria ser enterrado aqui Sepultado junto com o papai e a mamãe Aqui nós estamos aqui junto do lado deles Ou não? Ah, sim Onde é que tu pretende ser sepultado? Depois de morte em qualquer lugar, né? Mas aqui acho que seria o lugar mais certo Para todos que vêm aqui Só que aqui nós não temos mais lugar aqui, ó Vou mostrar a sepultura do tio Gauchinho, ó Aqui é o lado do pai e da mãe aqui, ó Está a sepultura Já reservada para o tio Leonil do Garcia O popular Gauchinho da Marquesita A preferência Que está em São Miguel do Iguaçu Morando em São Miguel do Iguaçu Ficou com salário Até eu vou mostrar meio de longe aqui, ó Vai para lá quem está Esse aqui será o túmulo do Gauchinho Da Marquesita O tio Leonil do Garcia Não sabe quem é ali E aqui está o túmulo do pai e da mãe Seu Leonardo Nerença Dossky, Garcia E ali está a casinha da família Garcia Família Garcia Como é que é, irmão? Daí não poderemos ser perto aqui dentro Hã? Poderemos ser nesse cemitério Tem mais espaço É, mas tem espaço para macho Tem lugar aqui, se quiser Mas a minha esposa, a dona Márcia Que eu tenho a família A Márcia agora com a minha família Ela não quer me enterrar Ela quer me enterrar em Santa Rosa de Mondaí Capital da soja Mas não será o senhor? Lá em Santa Rosa de Mondaí Capital da soja Mas Um país estrangeiro? Depende dela, né? Só o que eu quero é que ela escreva Em cima Daí Garcia O entupido de alegria De noite, de dia Tristeza não se cria Graças a Deus e a Virgem Maria Isso mesmo Aqui, ó Ximangó Vem aqui Jusceli Garcia Vem aqui, ó Aqui foi feito Essa... Esse mármore, né? Só que Foi tirada a foto E foi colocado lá O mármore junto Os dois, entende? O pai e a mãe É... O mármore dos dois Mas aqui tá o... Feito quando só o pai tava falecido, né? Que tava lá pra baixo O pai tava falecido Daí nós tiremos E tivemos que colocar os dois juntos Que estão os dois juntos, né? Então, o pai está sepultado Por lá de baixo aqui, né? Mostrar aqui a capelinha, né? O túmulo O pai está sepultado embaixo Embaixo aqui, ó Embaixo aqui Mostrar com o pé aqui Aqui embaixo O pai tá sepultado Seu Leonardo Daqui pra cima E aqui está a Dona Helena, né? Aqui Dona Helena Aqui Dona Helena Isso aqui é só cobertura, né? É Aí a casinha, né? A casinha É E a Dona Helena Tá sepultada aqui, então Dona Helena Sadocio Garcia E o seu Leonardo Leonardo Garcia Embaixo E a Dona Helena Sadocio Garcia Em cima Que é a nossa mãezinha querida Que Deus o tenha E paz e descanse, né? Os dois E todos desse cemitério Da Marquisita E... Que estejam no bom lugar A gente deseja, né? Que Deus recolhe Todas as almas, né? É, Jusceli Garcia Verdade Que isso aí é o filho Tu lembra Tu lembra dos versos Do Valdomiro Garcia Que ele fez aqui também? A última vez? É Do sepultamento da mãe Foi colocado até o posto O caixão aqui Nesse É Guilherme Bado Né? Tem um santo ali Foi Escorado Ou melhor Que santo que é? Posto, né? Posto aqui O santo de Jesus É É o Jesus Cristo lá Então, Jusceli Garcia Olha lá Vou mostrar um pouco O cemitério aqui Da Marquisita Temos tempo ainda um pouco Tá Olha a água aí Tá chovendo muito hoje 2 de novembro De 2023, né? Lá tinha banheiro Tem banheiro Pessoal pode ir lá Tem banheiro Tem banheiro Agora é bom Tem banheiro E a vela? E tu achou esse guarda-chuva Na rua? Eu sei Na rua? Hoje tá ajudando, né? Tá vendo? Ajuda os vivos, né? Tem gente que joga no lixo E outros aproveita Deu pra visitar os mortos Isso, ali tem soja plantado Né? Vamos mostrar O algaceiro ali O algaceiro Muita água No cemitério da Marquisita Vila Marquisita Vila Marquisita Matelândia Paraná Brasil Mundo Sim, já vamos ali Já vamos ali Vamos mostrar aqui um pouco Temos tempo aqui, ó A casinha Vem aqui A capelinha aqui Da família Garcia Né? Família Garcia Quer ir ali, ximão? Vai ali, ali Já vai Estão esperando no carro lá Tira um pouco o guarda-chuva Ó Tira o guarda-chuva um pouco Tira um pouco o guarda-chuva Família Garcia Família Garcia Aqui está o seu Braulino Garcia E a dona Cecília Garcia Mano Tem que pôr um pouco Pra cá Aral Porque se foram Antes de dois mil, né? Isso Quanto tempo antes de dois mil? Olha lá Seu 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 Braulino Seu Braulino Garcia Né? E o Daniel Garcia Que faleceu E ficou entre meio O vô e a avó, né? Ali está a avó Cecília Ruginski Garcia Aí está as flores E o Daniel? O Daniel está no meio O Daniel Estão todos juntos Acho que era Daniel, Vicente e Garcia Dá uma casinha pra morar, ó Isso Dá uma casinha Até tu podia morar junto Com o vô, os vôs Aqui o tio Daniel O que que tu acha? Só que não falam mais nada, né? Não falam mais nada Aí pra cozinhar E também fazer umas comidas Não tem jeito Dormir Tá dormindo é que dava, mano Isso mesmo Nós temos resta Uns dez minutos ainda Tem que comer os viventos Tem que comer os mortos É, os vivos, vivos, né? Que é morto, é morto Eu queria mostrar aqui um pouquinho Vamos ver se eu consigo Aproximar aqui Ó Braulinho Garcia Ó Ele nasceu em 1913 E faleceu no dia Primeiro de maio de 1978 1978 Dia 1970 É, e o falecido Tio Daniel, Vicente Garcia Acho que é É, 23 do 12 1961 E faleceu dia primeiro De maio também Coincidência De 1976 Ele faleceu em 76 E o vô, Braulinho Faleceu em 78 Quando eu tava nasceu? Em 1978 Que eu nasci, né? Um pouco É, tu nasceu em 70 70 tu nasceu A vó Cecília Ruginsk Garcia Nasceu dia 4 de novembro Junto com a Cleonice Nossa sobrinha Cleonice E faleceu em 1920 Como que a vó nasceu? E faleceu dia primeiro de maio De 1992 Lembra que ela foi no bosque Criança amada no nosso bosque Dançou com nós lá Dançou com o pai A vó Cecília Criança amada no bosque Criança amada A vó dançou com o pai lá Faleceu dia primeiro de maio E uma coincidência Jusceli Garcia Queria dizer Primeiro de maio O vó Braulino faleceu dia primeiro de maio Primeiro de maio O tio Daniel faleceu dia primeiro de maio E a vó Cecília faleceu dia primeiro de maio também Coincidência Os três faleceram dia primeiro de maio Uma coisa por Deus Dia do trabalhador Dia do trabalhador E era tudo trabalhador Dia do trabalhador Impressionante Impressionante É tudo por Deus né Nos dias de descanso Impressionante Deus que busca É Cada um para se encontrar lá né É Deus tem marcado tudo na sua eternidade É com certeza Com certeza E era muito querido a vó O vó também né Mas o vó faleceu de infarto Sabe Infartou Por que? De novo Na verdade tudo novo Infarto Ele era paralítico A vó não era tão nova Que nem a mãe Ele tinha Paralisia infantil Tinha problema de infarto E a vó também faleceu de infarto Infarto Não tinha doença Mas infarto Uma tarde Uma boca da noite Faleceu Não precisa ter doença Para morrer Então tá História aqui Ximango Até o próximo ano Não, não Juscelino Temos ali agora os vô Vamos ali nos vôs Sadowski Os vôs Sadowski Os vôs Sadowski aqui Vamos comentar um pouquinho aqui também Os vôs Sadowski O vô Alexandre Sadowski Vô Alexandre Sadowski Nasceu na Polônia Veio para o Brasil Com cinco anos de idade Veio com cinco anos de idade Para o Sadowski é a mais longe Para o Brasil Vô Alexandre Sadowski E também tá enterrado aqui Só não tem a Lembreta aqui O mármore Da avó A avó Francisca Radesc A avó Francisca Radesc Mas tá aqui nesse túmulo Aqui Os dois Os dois vôs Estão aqui os dois vôs Né Estão sepultados aqui os dois vôs 22 de que ano 22 Olha o Alexandre Tumo aqui do É o vô Alexandre 22 que nasceu É Isso 22 de É De 10 De 69 Isso Vamos agora lá no Tio Euridus Lembra do Tio Euridus Garcia Vamos ali no Tio Euridus Garcia Que era Muito querido Gaiteiro também Gostava de tocar gaita Vô Alexandre Vô Francisco Que já fomos lá Agora o Tio Euridus Garcia Vamos mostrar um pouco aqui Tio Euridus Garcia Ele que me defendeu um dia Numa cerca Do Guinello Do Agnello Lembra do Agnello? Era um homem O Tio Euridus me defendeu Gostava de cantar E de tocar gaita Não tinha miséria com ele É Muito lutador Muito lutador Respeitado É Vamos ver aqui É Olha aqui Ele Ele faleceu Ele nasceu dia 22 Do 10 De 1949 De setembro 49 Tio Euridus nasceu 49 22 de outubro 49 49 1949 Ele faleceu dia 22 de setembro 22 de setembro Dia do Gaúcho Ele gostava É 20 o dia do Gaúcho Ele é muito Gaúcho 22 É Dia 20 Qual é o dia do Gaúcho? É De 92 É Ele tinha muito a ver com Gaúcho Os Gaúchos 1992 Eles faleceram Pai todos os Garcia Mas os Gaúchos Os Gaúchos e Euridus Então está aí Tio Euridus Garcia Euridus Garcia Estou ficando ali perto Os Gaúchos e o Gaúchos Euridus e o Gaúchos Isso Já mostramos aqui Quente O Docris faleceu Em 2016 Começou Começou aqui Mas na esquina gaúcha Faleceu Na Bahia De diabetes 2016 2016 faleceu Estava lá o corpo dele Não Vamos colocar aqui a vela Eu trouxe o maço de vela E umas flores Que a vida trouxe Já mostrei A Jovil do Garcia Vamos ver o fósforo Aqui se eu consigo acender Vamos ver se eu consigo Cadê Aqui está Aqui está O maço de vela Olha O maço de vela É o maço de vela Acho que é São José E Jesus aqui Vamos ver se nós Conseguimos acender Né Estamos já encerrando Simão agora Ajuda para mim Segura aqui A flor que a Mana Jovil De Mandou vir para cá Essa rosa vermelha Rosa vermelha Eu vou mandar Para você Rosa branca Da mãe Helena Abre lá Ver se nós conseguimos Rosas vermelhas Eu vou mandar Para você Gosto da rosa branca Meu velho pai adorado Receba um abraço apertado Lá no reino da eternidade Tirou uma Tira uma Mas vai deixar todas elas Queimando Não Uma só Mas daí para que Tu escuro Uma hora que elas falam Tu não vai conseguir Segura assim Assim para mim aqui Aí Segura Vai ser o quarto Ah mas esse vento Chuva Filma eu aqui rapaz Para cá Olha Pessoal Não está querendo acender Olha Muita chuva Chuvisco Vento Marquisita Mas tem que deixar fechada Na casinha Mas conseguimos Mostra aqui Olha pessoal Não está fácil Acender vela Numa chuva Embaixo de chuva Olha os pingos Do guarda chuva Está saindo os pingão Do guarda chuva É verdade A velinha está ligada Mas tem vento Não tem como Não tem como E vai deixar onde Queimando Vamos deixar aqui Deixa no próximo ano Vinte e quatro Número Número e vinte e quatro Nós queimamos elas Nós vamos ter que fazer Os mortos Nós vamos aguentar Esperando Vamos deixar O pior vai ser nós É Chegar até lá Estamos quase encerrando Aqui Jússere Garcia É Estamos quase encerrando Eu quero encerrar a matéria Aqui Rosa Branca Rosa Branca Que a mãe Helena Gostava Demais da música Rosa Rosa Vermelha Amanda Jovildo que mandou E assim nós vamos encerrando Com mais dois versos Quero agradecer o Juscelino Que veio hoje comigo Eu e ele somos filhos Desse casal que era amigo Seu Leonardo e Dona Helena Vocês estão sempre comigo E este último verso que eu faço Para vocês tiram o chapéu Enquanto viveram na terra Não fizeram escarcel E hoje estão descansando Lá nas alturas do céu Qual é o verso? Lá nas alturas do céu E eles que não nos arrasa Vamos cantando os versos E também batendo as asas Eles estão aí descansando E nós vamos voltar para casa Nós vamos voltar para casa Que Deus do céu nos governa Lá para a estância do céu Nós vamos bolhar a perna E se Deus quiser Nós vamos viver juntos Lá na querência eterna Até lá, pai, mãe Mãe e pai Tchau Tchau, tchau Tchau, Ximã Tchau, obrigado Olha a chuva Olha a chuva E é verdade Está chovendo em Marquisita Está chovendo muito em Marquisita Vai deixar que... No cemitério de Marquisita Tchau, tchau, senhor Leonardo Dona Helena Que Deus o tem Paz, descanse